Música Durante 20 anos, Robério Braga esteve à frente da Secretaria Estadual de Cultura e conhece como ninguém a estrutura da pasta. Hoje, o ex-secretário reuniu os funcionários da SEC para apresentar oficialmente Denilson Novo, que passa a comandar a pasta. Eu não poderia transferir o cargo de uma maneira simples, mas sair por uma porta, cumprimentar o novo secretário. Era preciso mostrar para ele todas as ações que estão em curso, todas as questões, todas as edificações, todos os equipamentos culturais, os programas, os projetos, as questões financeiras, os recursos econômicos e apresentar a equipe principal. Robério Braga tratou o encontro de hoje como despedida e destacou alguns legados que deixa em sua gestão. mencionou o espetáculo glorioso realizado na noite de Natal, o festival de cinema e o festival de ópera. E desejar muito sucesso à equipe que está entrando e dizer que nós estaremos firmes para aplaudir, para acompanhar, para incentivar, para ajudar na torcida, porque vai continuar dando certo. O Amazonas merece. Denilson Novo, que já assumiu a Secretaria de Cultura, deve convocar a imprensa na semana que vem para falar de como recebeu a pasta.